Sextou, pessoal, sextou! E se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Bom, pra quem já é do canal, vocês já sabem que sexta-feira sempre tem um caso aqui no canal, às vezes mais curto, outras vezes mais longo, e hoje eu trouxe pra vocês a história do Jim Jones, que fundou a Igreja do Povo e posteriormente acabou basicamente fundando aí também uma espécie de cidade na Guiana chamada Johnstown. E, bom, é sobre esse homem que nós vamos falar hoje, sobre a história da vida dele, sobre tudo que aconteceu depois, inclusive o massacre que entrou pra história como um dos maiores massacres da história dos Estados Unidos. Eu não tenho muita ideia de tamanho, não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, eu espero que não fique muito longo, se ficar muito longo eu divido em duas partes, mas eu acredito que não. Eu não tinha trazido essa história pro canal ainda, apesar de ter muita vontade, porque eu não tinha encontrado um livro que me dessem ali informações bem, bem, bem sólidas pra que eu pudesse trazer. Realmente foi um trabalho um pouco exaustivo, porque muitas informações às vezes não batiam. Então, se vocês tiverem alguma outra informação que eu não passei por aqui, pode já deixar aqui nos comentários. Aproveita e já deixa aquele like pra mim, que ajuda bastante. Me sigam lá no Instagram, no arrobajoicerodriguesoficial. Enfim, não tem uma vida muito interessante, mas às vezes eu peço a opinião de vocês pra algum vídeo, então é bem bacana. É só seguir lá, tá gente? Tá aparecendo tudo aqui pra vocês, depois vai estar tudo no box de descrição. Sejam todos bem-vindos àqueles que estão chegando por aqui agora. E vamos lá, gente. Eu vou chamar a vinheta, como é de costume. Pra quem não sabe, o Penny e o Jack são dois objetos. É o Jack do Estranho Mundo de Jack, eu fiquei de responder isso pra uma inscrita do Estranho Mundo de Jack. E o Penny não dá pra mostrar aqui, mas é um quadrinho que eu ganhei no meu, vai, primeiro vídeo do canal. E é um quadro do Pennywise e eu me sentia sozinha pra gravar os vídeos. Então eu falava Penny e Jack porque eu me sentia com mais pessoas. Bom, enfim, é uma bobeira, eu estou com vergonha. Então agora eu vou chamar a vinheta mesmo, porque senão eu me recupero. Então Penny, Jack, vinheta. Bom, gente, Jim Jones, ele era um garoto que cresceu ali numa cidadezinha chamada Lynn, no estado de Indiana. Ele tinha, o pai dele era um veterano de guerra e a mãe dele trabalhava pra sustentar a família. E aparentemente ali, eles não eram pessoas religiosas, não tinham nenhuma vertente religiosa, mas desde muito cedo. Todos os domingos ele saia de casa e ele ia de igreja em igreja aprender os costumes daquelas igrejas, na maior parte das vezes evangélica. E ele estudava bem o jeito com que as pessoas se comportavam dentro das igrejas. Ele sempre dizia pras pessoas que ele sempre escutava o chamado de Deus e ali ele se sentia uma pessoa especial. Não é mencionado, eu não encontrei nenhuma fonte se ele tinha mais irmãos ou não, mas parece que ele era filho único. Não sei, se vocês souberem de alguma informação sobre isso, pode deixar aqui no box de informação. Mas aparentemente ele era sim filho único e gostava bastante de chamar a atenção. Já era uma coisa que fazia parte dele. Bom, os anos se passaram e eu tô colocando de uma forma um pouco mais resumida pra gente chegar realmente a uma parte que é mais interessante, tá bom? Depois ele ficou um pouco mais velho. Parece que ele chegou a fazer alguns cursos. Aí eu não sei como se chamam esses cursos pra se tornar pastor. Eu sei que ele estudou um pouco de teologia. Ele foi dando uma pincelada em cada lugar ali pra poder ter uma base religiosa. O problema é que ele tentou várias vezes entrar pra algumas igrejas de denominação cristã. Só que naquela época existia a segregação, né? E os negros, eles eram pessoas totalmente à parte. Era uma sociedade que praticamente abolia os negros. E eles estavam vivendo ali um momento muito complicado. Ainda era uma época nos Estados Unidos em que os negros não podiam entrar em muitos lugares. Não podiam trabalhar junto com os brancos. Existiam lojas e era permitido. Existiam placas, por exemplo, que era proibida a entrada de animais e negros. Era um absurdo mesmo. Mas acontecia muito isso. E aí o que acontece? Ele sempre se considerou muito socialista. E ele realmente agia dessa forma. Ele realmente se comportava como um bom socialista. Ele tinha pensamentos realmente muito revolucionários. Ele era um homem muito à frente do seu tempo. Então quando ele se casa e nessa tentativa de sempre estar se integrando a uma igreja e não conseguindo, ele tomou algumas decisões na vida dele. Primeiro ele cria o que ele chama de família arco-íris. Ele teve apenas um garoto, o filho biológico dele. E adotou algumas outras crianças. Uma garotinha e dois garotos. Um deles era um garoto negro. Eu não sei se depois ele veio a adotar mais crianças. Mas ali o que conta na história são esses quatro filhos. Esse garoto, inclusive, se chamava Jim Junior. Ele colocou o próprio nome no garoto que era negro. E ele tratava muito bem. E contava, inclusive, essas histórias de quando ele era mais jovem. E que ele ia às igrejas e escutava o chamado de Deus. E ele sempre contou para os filhos que ele era um escolhido mesmo de Deus. Ali, sendo rejeitado por várias e várias igrejas. Porque ele não queria uma igreja diferente. Ele era muito conhecido por ministrar cultos para pessoas negras. E isso gerava uma raiva muito grande na sociedade. Quando ele foi realmente para Ohio, ele se sentiu num lugar um pouco mais acolhedor. Para ele ministrar mesmo os cultos dele. E em Ohio, as pessoas olhavam aquilo, aquela igreja que ele mesmo fundou. Ele tinha desistido totalmente de participar de alguma outra congregação. E ele fundou a dele própria, que foi a igreja Templo do Povo. Na época, essa igreja chamava muito a atenção justamente por ter essa ligação com os negros. Pessoas de todas as raças, de todas as cores, elas frequentavam os cultos ali dentro. Ele não fazia destinção. Isso também chamou muito a atenção da mídia na época. Porque eles estavam querendo que parasse com esse tipo de preconceito tão aparente. Como a gente sabe, antigamente tudo que era velado ainda era um pouco permitido. Mas quando se tornava muito evidente, aí já se tornava um problema. Desde sempre, desde quando a igreja era muito pequena, ele já tinha criado alguns asilos. E já tinha criado também alguns orfanatos, onde cuidava de crianças e também de idosos. Ele fazia uma espécie de ponte entre os negros e as empresas. E ajudava essas pessoas a arrumarem empregos. Então ele também colocou muitos negros no mercado de trabalho dos brancos. E as pessoas, elas realmente ouviam ele. E davam realmente essa abertura e essa, vamos colocar assim, essa chance. Porque confiavam nele e sabiam que ele era uma pessoa do bem. E realmente, ele durante os cultos dele, ele ministrava algumas curas. Se isso é verídico ou não, gente, eu não sei, tá? Mas é muito parecido com algumas coisas que a gente costuma ver em outras igrejas, né? E tinha ali, ele distribuía panfletos e fazia várias coisas ali em nome mesmo da igreja do povo. Em nome da igreja, onde todas as pessoas poderiam ser felizes. Existem dois nomes, igreja, né? Pra igreja, templo do povo. Eu vou deixar a correta aqui no box de informação pra eu não cometer o erro de falar errado, tá? E depois não ser ou alguém discordar. Então eu vou colocar aqui embaixo, nos comentários fixados, as duas denominações que eu encontrei pro templo do povo, tá bom? Que era a igreja que o Jim Jones tocava. Bom, a essa altura, o nome dele já era conhecido e os fiéis chegavam cada vez mais. Mas até então eram pessoas ali, do meio ali da cidade, no máximo da cidade vizinha. Então ele simplesmente um dia disse que ele tinha tido uma visão. E que uma bomba nuclear ia cair ali naquele pedaço de Ohio. E que ele precisava urgentemente tirar as pessoas de lá. E que isso era uma espécie de profecia. E todo mundo simplesmente realmente acreditou nele. E vendeu tudo o que tinha e decidiram segui-lo. Ele foi estudando vários lugares onde ele poderia fazer a igreja dele. Até que em 1965 ele decidiu fundar numa beira de estrada, num lugar chamado Edwood Valley. E ficava bem afastado mesmo. E ali ele fundou a igreja, o templo do povo. As pessoas davam dinheiro pra construção do templo. E ali ele continuou, né? Aquilo ali foi se levantando. As pessoas trabalhando juntas. E todo mundo ali junto com ele. Esperando qual seria a próxima profecia. Porque afinal de contas ele já era considerado um profeta. Mas aí, essa história de bomba nuclear nunca aconteceu. As pessoas também não questionavam muito. E ele tinha uma espécie de fixação. Ele achava, depois mais pra frente, né? Quando a história avança. A gente percebe que era meio que uma alucinação dele. Ele sempre achava que uma bomba ia cair onde ele tava. Mas enfim. Dando, né? Prosseguimento aqui. Dentro dessa igreja, ele começou a dizer que a violência nos Estados Unidos. A política. E toda essa luta, né? Pelo dinheiro. Começava a acabar com a alma dos homens. E que aquele não era um lugar sadio. Para as pessoas que esperavam realmente ter alguma coisa após a morte. Então ele decidiu que ele precisava encontrar um lugar. Um lugar apropriado. Que pudesse realmente viver em paz. Porque era isso que ele queria. Que ele queria um lugar totalmente livre de preconceito. Totalmente livre do capitalismo. Totalmente livre de tudo que pudesse acabar com a alma humana. E foi mais ou menos nessa época que algumas denúncias começaram a chegar. São Francisco, ele já estava com uma boa reputação. Aliás, ele tinha uma boa reputação em vários estados dos Estados Unidos. Mas em São Francisco, a reputação dele era realmente boa. E lá, ele fez uma espécie de escritório matriz. Vamos colocar assim. Onde algumas coisas eram organizadas ali. Mais sérias. Coisas que precisavam ser resolvidas. Uma espécie de censo que era feito entre os fiéis da igreja dele. Dízimo. Tudo isso era feito pelo escritório de São Francisco. Um dia, uma revista publicou que o Templo do Povo seria investigado. Mais precisamente, o Jim Jones seria investigado por supostamente abusar dos fiéis. Abusar ali do controle em cima dos fiéis e da vontade dos fiéis. Onde os fiéis não tinham mais vontade própria. E isso não era totalmente mentira. Só que o Jim Jones, ele era um cara muito esperto. Então, o que ele fez? Nesse meio tempo, quando tudo começou a ocorrer, ele viu que isso poderia virar um problema. Então, ele começou a negociar algumas terras na Guiana. Essas terras ele colocou como um projeto de dentro da igreja. E várias pessoas começaram a ajudar na construção de uma espécie de cidade nesse lugar. Ele tinha tanto poder e ele tinha tanta... Tão boa, né? Relação, inclusive, com a mídia. Que era televisionada essa construção dessa suposta vila, né? Do Templo do Povo na Guiana. Onde mostravam os trabalhadores ali montando a cidade. Depois comendo, felizes e rindo. E as pessoas achavam aquilo maravilhoso. Era incrível, né? O lugar era bonito. Tinha flores e tudo mais. Só que a coisa não era bem assim. Quando eles decidiram realmente que iam investigar o Templo do Povo e tudo mais. O Jim Jones partiu com a esposa e mais 800 fiéis. Inclusive, um homem com sua família. Que é um homem que acabou representando bastante dentro dessa comunidade. Que era a família Parker. George Parker, ele foi embora com a esposa e as duas filhas. E também a mãe pro Templo e Ana. Inclusive, parece que uma prima também já tinha ido pra lá. E ele vendeu absolutamente tudo que ele tinha. E entregou o dinheiro pro Jim Jones. Assim como todas as outras pessoas que foram com ele. Entregaram o dinheiro pra ele. Na esperança de que, se decidissem voltar, ele devolveria esse dinheiro. Só que não era bem assim. Quando eles chegaram nesse lugar. O lugar em si era muito diferente. Tanto pelo clima, como pelo lugar. Gente, é basicamente um pedacinho da Amazônia. Ali, né? Em questão a clima. Em questão a mata. Em questão a perigo. Inseto. Coisas que eles não estavam acostumados ali. E quando eles chegaram lá. Eles viram que o ar era muito úmido. Muito denso. Eles mal conseguiam respirar. E que eles realmente estavam entrando num lugar que pra eles ia ser um inferno. Já num primeiro momento. Ele já separou as crianças dos adultos. As crianças ficavam num complexo só pra crianças. E os adultos tinham lugares só para adultos. Então, ali já começou a mudar isso aí. As pessoas trabalhavam por horas a fio. Muitas, muitas horas. Inclusive, nos campos de café. Eles eram uma espécie de vila autossustentável. Então, eles produziam tudo que eles iam consumir. Mas, mesmo assim, eles não eram capazes de produzir tudo que eles precisavam consumir. Então, todos eles passavam muitas privações. Inclusive, o sol era muito forte. As crianças trabalhavam pesado. Elas acordavam em torno de seis horas da manhã. Eles gritavam seis horas. E todo mundo levantava. Ia para uma espécie de refeitório. Um lugar ali que eles comiam. E era dado pra eles, assim, uma tigela de arroz com leite. E ficava cheio de insetos, assim, por cima desse arroz com leite. O lugar tinha muito inseto. E ali era o que eles tinham pra comer. Depois disso, as crianças iam pra escola. Ficavam na escola das oito ao meio-dia. E do meio-dia até as dez horas da noite, eles ficavam trabalhando no campo. Então, ali, a sede de poder dele e uma espécie de maluquice mesmo com o poder começou a aparecer. Bom, isso pode ser explicado de várias formas. Eu encontrei fontes que ele usava muita droga. Muita, muita mesmo. Parece que usava muito LSD. Bom, eu não sei. É como eu digo pra vocês. É muito complicado porque a gente não consegue ter certeza quando não tem um estudo muito... E não tem. Essa é a verdade, né? Eu estaria mentindo pra vocês se eu dissesse pra vocês que eu lia isso num livro. Então, não, não tem. Mas, aparentemente, parece que alguns peritos, depois, inclusive, quando fizeram ali a autópsia do corpo dele, ele realmente usava algumas drogas ali, tidas como alucinógenas. E, novamente, ele começava com aquela coisa de que alguma coisa ia vindo a mata, uma espécie de bomba nuclear ia cair ali. Só que ele também tinha isso como uma espécie de método. O que acontece? Não só as crianças trabalhavam incessantemente, os adultos também. E depois do trabalho, que começava, teoricamente, depois do café, às seis da manhã e seis e meia da manhã, essas pessoas eram obrigadas ainda a assistir o culto, que demorava muito tempo pra acabar. Ele chegava a falar de quatro a cinco horas, sem parar. E essas pessoas ficavam tão cansadas, mas tão cansadas que os olhos, assim, se fechavam. E ele pegava uma bengala e batia muito nessas pessoas. E dizia que não tinha ordenado pra que eles dormissem, que eles não tinham permissão de dormir. As crianças iam dormindo pelo chão mesmo, aquilo cheio de formigas, cheio de bicho. E eles dormindo, as crianças dormindo por ali, pelo meio do chão ali. Inclusive, essa família Parker aí, que eu tinha mencionado no começo. O George, logo que ele chegou com as filhas e a esposa, ele se arrependeu. Ele viu a situação toda ali acontecendo. E encontrou a prima dele dentro desse lugar. E ela perguntou pra ele se ele estava gostando. E ele disse que não. Que ele não imaginava que seria daquele jeito, que ele realmente não estava gostando. E durante o culto, o nome dele foi chamado. E ele tomou uma surra, mas uma surra mesmo, na frente de todo mundo. Porque ele tinha dito que ele não estava gostando de lá. Então, ali, todo mundo era basicamente uma espécie ali de informante do Jim Jones. E era proibido você falar mal do Jim Jones ou de Jonestown. Então, é bastante complicado ali o poder que ele exercia sobre aquelas pessoas. Um pouco também pelo medo que elas sentiam dele. Ele andava com muitas seguranças, muitos homens ali junto com ele, armados. Então, é bastante complicado. Bastante complicado. Muitas pessoas acham que o que aconteceu ali futuramente foi uma coisa repentina, mas não foi. Várias vezes durante ali o dia, era tocado uma espécie de sirene. E ele simulava o momento da morte de todos eles. Então, ele fazia tudo. Ele apavorava as pessoas a esse ponto. Ele queria ter certeza que quando o momento chegasse ali, se o momento chegasse, as pessoas realmente o obedeceriam. Então, várias vezes ele pegava, ele juntava ali algumas pessoas, fazia uma espécie de líquido. Tocava sirenes, entregava potinhos com suco e coisas assim. E dizia que estava na hora deles fazerem uma espécie de suicídio coletivo. Ele começou a falar muito sobre isso, muito mesmo. E muitas pessoas começaram a se revoltar e dizer que não estavam lá para se suicidarem. Elas queriam, na verdade, outra coisa. Não foram para lá com esse intuito. Ele também... as pessoas entregavam, além de dinheiro para ele, cartas entregando a guarda dos seus filhos para ele, entre outras coisas. E isso causou um problema muito grande, porque um homem acabou indo embora. E o filho dele não pode sair de Jonestown. E foi quando esse homem procurou o congressista Leon Ryan, que foi o homem que basicamente iniciou ali uma chama que já estava ali prevista ser acesa a qualquer momento. Ele queria resgatar o filho dele, ele queria mostrar que aquilo ali era tudo uma encenação e que aquelas pessoas estavam presas ali. Então o congressista acabou ali no meio de uma disputa política, porque a Guiana também tinha um presidente, tinha ali uma pessoa responsável que não queria muita intervenção dos Estados Unidos. Quando foi entendida essa parte política e foi permitido que o congressista fosse até a Guiana, o primeiro dia foi uma maravilha. Ele realmente ficou maravilhado, porque as pessoas elas estavam dançando, se divertindo, elas estavam felizes e elas eram proibidas de reclamar. Só que no segundo dia a coisa já foi um pouquinho diferente, e inclusive o senhor Parker, o senhor George Parker, ele disse para o congressista que ele queria ir embora com as filhas dele, que aquilo ali era um presídio e que aquele homem era louco. Então o congressista disse que levaria todas as pessoas que quisessem realmente ir embora, levaria com ele de volta para os Estados Unidos. E isso deixou o Jim Jones maluco. Então o Jim Jones deixou que essas pessoas juntassem suas coisas e fossem embora ali, né, com o Ryan. E quando o congressista começou a chegar perto dos aviões, eram dois aviões, um maior, outro menor, aquelas pessoas começaram a ser divididas ali para dentro dos aviões. Quando carroças puxadas ali para uma espécie de caminhão, meio trator, chegaram com vários atiradores e eles atiraram em todo mundo que estava assim por perto. E no meio dessas pessoas, inclusive o congressista e também o operador de câmera da NBC foram feridos mortalmente. Então o congressista Ryan, ele não tinha ido sozinho, ele levou a imprensa, na verdade ele tinha o intuito de documentar bem aquilo ali, mas aquilo ali foi um fiasco, muita gente importante morreu ali. Muitas pessoas que estavam morando em Janestal, as famílias que queriam ir embora também foram atingidas, inclusive a esposa do George, que estava com as duas meninas, e a mãe dele também. E, bom, quando ele viu aquela situação toda, eles atiraram e depois eles foram embora. Tinha algumas pessoas ainda vivas, mas ele tinha percebido que a esposa dele já tinha falecido. E aí ele fez a única coisa que ele podia, ele pegou as meninas dele e falou pra elas, eram duas meninas pequenas, eu acho que uma tinha nove, outra tinha sete, e disse pra elas fugirem pra mata e ficarem lá até ele mandar voltar. Só que aquela era a mata da Guiana, aquilo era muito perigoso. E no dia 18 de novembro de 1978, realmente, naquela tarde, naquela mesma tarde que eles atiraram contra os aviões, muito mais coisas começaram a acontecer. Muitas pessoas relatavam que o Jim Jones tinha um poder de persuasão muito grande, então eu acredito que quando ele veio com a história de que eles precisariam desse suicídio, que esse suicídio era, na verdade, uma coisa boa, era uma coisa pura, e que eles estavam fazendo um bem pra eles mesmos, porque dava pra eles alguma dignidade, e não morrer como pessoas perseguidas, morrer como porcos, que era mais ou menos o que eles escutavam nas gravações. Inclusive, tudo o que aconteceu, aconteceu em torno de 45 minutos, a pior parte que ele deixou gravando, tem um discurso dele falando ali que depois do que aconteceu com o congressista, os soviéticos não iam mais querer a presença deles, e que eles acabaram sendo mortos de formas terríveis, e que aquilo era muito mais digno. E ele estudou, acho que, tão bem a mente das pessoas, que ele percebeu como fazer de uma forma com que poucas pessoas resistissem. Ele simplesmente tocou as sirenes, muitas e muitas sirenes ali foram tocadas, pra que as pessoas fossem pro pátio central ali, pra uma área central, e ele reuniu todo mundo. E ali os médicos dele já começaram a chegar com uma espécie de suco de uva, com cianeto de potássio, se não me engano é isso, com cianeto de potássio, alguns calmantes, algumas outras coisas ali misturadas naquele suco. E quando eles passaram com esse líquido, as pessoas já imaginaram pra que que era aquilo. Ele avisou, ele já tinha feito o discurso dele, e ele decidiu que as crianças e os bebês seriam os primeiros. Então ali, ou os próprios pais, ou os guardas, porque muitos guardas estavam armados, muitas pessoas morreram a tiros, eles encontraram em torno de 38 pessoas mortas a tiros e facadas, e não a veneno. Então primeiro os bebês com seringas, eles colocavam líquido, injetavam líquido na boca das crianças e dos bebês, e o líquido demorava em torno de 5 minutos. No início eles acharam que poderia ser mais um treinamento, mas então as crianças começaram a simplesmente não aguentar mais. E, bom, enfim, né, ia morrerem. E depois que todos viram ali os seus filhos mortos, não houve muito problema em todos eles beberem o líquido e morrerem também, e ele pediu pra que todos virassem de costas, virassem o seu filho e se virassem de costas durante o processo. Depois ele mesmo não tomou o veneno. Ele foi encontrado numa cadeira de praia, com um tiro no meio da testa. Ali uma investigação chegou a dizer que o ferimento ali foi auto-infligido, mas também alguém poderia ter feito isso sem nenhum problema, a gente não sabe, ele estava sentado numa cadeira de praia, e de repente a intenção dele não era realmente acabar com a própria vida dele, mas ele acabou. O filho dele, no meio desse desespero, quando percebeu mais ou menos o que ia acontecer, chegou a bater na porta da embaixada americana, mas ninguém falou com ele. Ele e mais seis pessoas. E aí ele foi correndo pra Janestal, porque ele já imaginou o que estava acontecendo, e lá ele encontrou o corpo, e aí ele teve que andar no meio de um mar de corpos mesmo. Mas ele conseguiu encontrar a mãe, ele conseguiu encontrar a esposa grávida também, entre mais de 909 pessoas ali. E 384 menores de idade. E isso é uma coisa muito cruel. Essas pessoas ficaram lá, e os jornalistas, a polícia, várias pessoas tiveram que trabalhar no meio daquelas pessoas que incharam e começaram um estado de putrefação avançado muito rápido. Lá era muito quente, muito úmido. Então em poucas horas eles já estavam inchando e ficando totalmente desfigurados. Bom, eu imagino a situação, gente, que não deve ter sido fácil. Vocês imaginem 900 e poucas pessoas entrando ao mesmo tempo em estado de putrefação. As pessoas não puderam, os familiares não puderam reivindicar os corpos das pessoas, porque não tinha como transportar esses corpos, que foram rapidamente queimados ali. E desse ataque apenas 35 pessoas sobreviveram mesmo. Inclusive essas duas garotinhas que acabaram ali andando por três dias na floresta da Guiana até serem encontrados pelos policiais e devolvidos ao pai. E hoje já são adultas, reconstruíram a vida, mas inclusive uma delas tem uma espécie de câncer de pele de se queimar muitas e muitas vezes durante o trabalho no campo e ficar com queimaduras seríssimas e muito repetitivas. Então ela desenvolveu vários problemas de pele e acabou, né, agora já um pouco mais velha, desenvolvendo esse câncer de pele aí. E quando eu mencionei pra vocês que ele inclusive parece que deu as caras aqui no Brasil, é verdade. Ele realmente tentou trazer uma filial da igreja aqui pro Brasil, inclusive foi em Belo Horizonte, só que ele não conseguiu coletar uma quantidade significativa de fiéis, não sei porquê, e acabou desistindo, mas ele ficou sim aqui no Brasil por alguns dias, depois eu vou ver se eu encontro algumas imagens disso, não sei se vai ser fácil ou difícil, como eu falei pra vocês, não é sempre que eu encontro tão fácil assim algumas fotos, mas eu coloco aqui pra vocês. Mas sim, gente, isso deixou marcas feridas horríveis e a gente não pode deixar de pensar também. Os negros sofriam muito. Acho que o que as pessoas mais queriam naquele momento era a paz, tanto que tudo que era mostrado pela televisão era tudo muito simples, eram pessoas comendo, sabe, numa espécie de sítio, sabe, com coisas naturais, uma vida natural, boa e feliz. E eu acho que era o que todos eles queriam no fundo e por isso desistiram de tudo pra viver essa felicidade, mas essa felicidade não existia. Ele era um homem que simplesmente com o tempo decidiu que ele não era mais um homem, ele era um enviado de Deus, depois ele era Jesus e depois ele queria que chamassem ele de pai ou de papai, porque ele se considerava o próprio Deus. Esse homem, ele realmente tem uma mente que nós nunca vamos conseguir entender, até porque ele já morreu, mas é um bom exemplo do que uma boa narrativa, do que um poder de persuasão, misturados com um pouco de sabedoria sobre o assunto certo, pode fazer com que uma pessoa acenda a esse ponto. Ele conseguiu levar muita gente pra esse lugar, ele levou o dinheiro, inclusive, de muita gente e, pasmem, ele tinha deixado um testamento onde mais de 7,7 milhões ia ser transferido pras contas ali da União Soviética, porque esse era o testamento dele, ele queria que fosse mandado esse dinheiro pra União Soviética, mas depois houve ali uma espécie de conflito e, bom, parece que a União Soviética não recebeu o dinheiro, mas as famílias também que sobreviveram parece que também não receberam. O fim desse dinheiro também ninguém sabe. Foi assim que ocorreu um dos maiores massacres da história dos Estados Unidos que parece que só foi ali superado quando teve o desastre das Torres Gêmeas e a gente parando pra pensar assim isso veio tudo da cabeça de uma só pessoa é bastante complicado, né? E como se trabalhava a mente dessas pessoas o tempo inteiro a base do medo, a base do terror e da persuasão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que não tenham ficado muitas informações de fora, mas não tem problema, gente. Se ficou alguma podem colocar aqui pra mim. Peço desculpas por qualquer coisa, espero que o vídeo tenha agradado a vocês. E na sexta-feira eu tô por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana e nós nos vemos em breve. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.